Mãe, quer dizer amor? Mãe, quer dizer pureza? Mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer beijinho? Mãe, me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Mãe, você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço. Mãe, eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é tudo de bom. Você é tão bonita. Mãe, o amor da minha vida. Mãe, minha melhor amiga que te conhece e te quer. Mãe, você pra mim é o melhor executivo. Mãe, quer dizer amor? Mãe, quer dizer pureza? Mãe, quer dizer pureza? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer querido? Mãe, quer dizer persistência? Faz sentir especial. Muitas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu, falei O que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe, eu te mereço, mãe Eu te agradeço, mãe Você nunca conhece, mãe Você é tão bonita, mãe Não é minha vida, mãe Não é minha vida, mãe Quem te conhece, tita Não é o seu caminho Nem conhece o que Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim Mãe Mãe, eu te agradeço, 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 mãe